Eu macrameio... Não, eu não macrameio. A Natália que macrameia. Tu macrameias, dá até pra gente usar esse verbo aí, né? Você tava dizendo que você se apaixonou, fez uma cortina. Um dos trabalhos grandes, né? Começar por uma cortina, né Natália? Foi, foi. Mas hoje ela separou aqui, ó, e já tá iniciado aqui, um suporte pra planta, viu gente? Tendência, toda casa tem que ter pra ficar bonito, não é mesmo? Isso, entrar na moda. Entrar na moda? Você quer começar? Vamos começar, podemos. Só pra explicar um pouquinho, o cabo, né, a barra pode ser de qualquer jeito, aqui eu usei uma de um centímetro, mas pode usar mais rústico, com galhos naturais. Ah, isso é tão bonito. A canela do mini plant hang, eu usei um cabo, um galho de canela. Canela. Plant hang? Plant hang, é, o suporte pra planta, é isso. Olha o termo em inglês esse. Então, pra começar aqui, deixei uma separada. A cada fio, pra esse trabalho, cada fio vai ter dois metros e vinte centímetros. Pra cada trabalho é um tamanho de fio. Diferente do crochê e do tricô, que é um fio só que vai tirando do novelo, o macrame já tem que ter o tamanho cortado dos fios. Você tem que calcular. Você já prepara assim? Tem que fazer. Então, aqui tem isso? Isso. Esse separadinho? Isso. Ah, tá bom. São quantos, então? Aqui tem doze fios de dois metros e vinte. Dois metros e vinte. Isso. E ela deixou um cantinho reservado aqui, gente. Ela já colocou, já tem o adiantado pra esse canto aqui, você colocar o novo. Isso. Né? Pode colocar, então. Então, a laçada inicial, a gente vai dobrar o dois metros e meio ao meio, tá? Dobra o meio. Essa parte aqui dobrada, eu vou passar pela barra. Eu vou passar por cima da barra e aqui, olha, pela haste, pela abertura, eu vou passar esses fios no comprimento, tá? Ó, passo por dentro do buraquinho e puxo e ajusto. Aqui eu vou colocar, pra esconder o fiozinho e ajusto. E aqui eu tenho uma laçada, tá? Um nó inicial, pra iniciar. E você sempre trabalha assim? Com ele suspenso? Pendurando. Com ele suspenso. Ah, legal. Gostei de ver. Aqui, então, eu vou fazer o nó mais básico, que é o nó duplo. O nó duplo é o seguinte. Eu vou deixar dois fios centrais parados, tá? Esses dois do meio, eu vou trabalhar com os dois externos. Pra começar, eu vou desenhar um número quatro, olha. Puxo aqui e o outro por cima, tá vendo? Um número quatro. Desse número quatro, o fio que está por cima, eu vou passar por trás desses dois que estão parados e vou pegar aqui, ó, pela dobrinha do quatro, tá? Ó. Ajustei. Pra fazer o nó duplo, eu vou fazer agora um quatro invertido. Eu faço o primeiro um quatro e pra fechar o nó eu faço um quatro invertido. Então, ó, dobro aqui e um por cima, tá? Os dois continuam paradinhos, os dois centrais continuam parados. Esse que passou por cima, eu vou passar por trás dos dois centrais e vou puxar, ó, pelo espaço do quatro ali. Que legal! E daí eu faço o ajuste. E ajusta bem porque vai sustentar peso, né? De um vaso de planta, precisa estar ajustado, senão o nó cede. Então a amarração tem que ser bem apertadinha. Bem apertadinha, pra esse caso aqui principalmente. Então, ó, aqui, ó, fez a primeira fileira de nó duplo, tá? O nó duplo. Vou completar a segunda fileira agora, né? Já comecei aqui a segunda fileira, vou completar uma segunda fileira e pra esse trabalho vou fazer invertido, tá vendo? Eu vou pegar, olha, dois de um nó e dois do outro nó. Aqui tá um nó, aqui tá outro. Eu vou pegar dois fios de cada nó. Fazer a mesma coisa. Os dois centrais parados, faz o número quatro, número quatro, passo por trás, e venho aqui pelo espaço, pelo buraquinho. Ajusto. Você faz com uma leveza, Natália, que bonito! Agora o quatro invertido, ó, dobrei por cima, passo por trás, pego aqui pelo espaço. Ah, que legal! Ajusto. Completei a segunda carreira. Mais uma terceira carreira, aqui, três carreiras completas pra esse trabalho, tá? Vou fazer aqui mais rapidinho, que já deu pra pegar, né? Como faz. É, porque ele não vai ficar retinho, não. Ele faz uma curvinha, né? Isso. Porque tá pronto, a gente viu. Isso. Vai ser um outro tipo de nó. Aqui, ó, o segundo. Então, é quatro certo e quatro invertido. Ou espelhado, né? É, um espelhado. Isso. Fechei a terceira carreira. Aqui, pra quarta carreira, eu vou fazer um só, porque aqui a gente vai começar com outro tipo de nó que eu não festonei. Então, ó, lembrando. Dois de um nó e dois de outro nó. Nó de cima. Dois de cada nó. Mesma coisa. Um quatro. Ajusta. E o quatro invertido. Tem vários tipos de nó, Natália? Tem vários tipos de nó. E os nóis vão fazendo desenhos também, né? Então, às vezes, um nó, você pode fazer o festonê mesmo, você vai curvando e pode fazer vários tipos de desenho. Você tem outros aqui, né? Isso. Aqui, olha, eu vou fazer o da... mais um duplo aqui na ponta. Ah, ele subiu e desceu. Isso. Olha, de pertinho aí, que legal. Parabéns aos nossos meninos aqui que estão mostrando. É pra aprender hoje mesmo, viu, gente? Pra tirar dúvida. As imagens bem de pertinho aqui. Aqui, a quarta fileira. Uma, duas, três. A quarta fileira tem dois, tá? Um, dois aqui. O Willian tá aprendendo aí, Willian? Pertinho. Ô, Natália, as suas amigas não falam que você fica dando nó? Eu costumo brincar com várias amigas que fazem macrame. Ah, o negócio de vocês é da nó. E nós tão bonitas, né? Vocês tão de parabéns, viu? Deixa eu só ver aqui que eu acho que tá certo aqui. Tem um adiantado ali ou você quer ficar nessa peça aqui mesmo? É, eu, é. O festonê que eu preciso lá. Se quiser, a gente continua do outro ali. Vou fazer aqui, peraí. Três. Aqui vem o de cima. Ela tá fazendo uma contagem aqui, viu, gente? Falar baixinho pra não errar a contagem. Isso é comum também, né? É, porque eu deixei adiantado, aí me confundi um pouquinho. E uma coisa é fazer macrame quietinha lá em casa, né? Outra coisa é fazer aqui, ó, com todo mundo em cima da Natália, querendo mostrar. E a moça perguntando. Eu começo fazendo o duplo e ali, como eu deixei adiantado o festonê, me... Festonê, que não é bonito, né? Tá. E por aí vai, então. Mais umzinho isso aqui pra gente... Só pra fazer o prontinho, não, o festonê, tá? Vamos fazer... Vamos macramear, gente? Vamos! Eu tava comentando com ela que eu vi esses dias uma revista com muitas dicas de decoração e quase todas as fotos tinham o famoso macrame, né? Várias peças de macrame. Olha, agora o festonê, então, tá? O festonê é o seguinte. Pra fazer pro lado esquerdo, ele vai direcionar pro lado esquerdo, eu pego um fio da direita. Pra direcionar pra direita, eu pego um fio da esquerda, tá? Então, ó, um fio guia e ele eu vou dar a direção que ele vai ficar. Esse aqui vai ser o fio guia. Esse aqui vai ser o fio que vai dar nó. Todos esses aqui vão dar o nó festonê, tá? Então, o fio guia vai ficar parado na direção. Pego esse fio, passo, ó, por cima e aqui por dentro. Ó. E faço, dou uma ajustada. De novo, ó, passo por cima do nó guia e passo aqui por dentro. Esse é o guia. Esse daqui é o guia. Isso, ele fica sempre aqui pra direção parar, tá? Agora, ó, o outro. Um segundo nó. Esse aqui é o primeiro nó. Completei um nó festonê. Um segundo aqui, ó. Passo por cima. Por cima. Por cima. E agora, ó, ficou um espaço. Passo aqui por esse espaço. Uma parte do nó. O segundo, ó, por cima. Tá? E agora, ó, passo aqui por esse espaço. Que legal, ó. Esse é o festonê. Então, aqui vai seguir nessa carreira do festonê, tá? Vai ficar desse jeito aqui. Vai completando exatamente aqui. Fez uma carreira de festonê. Outra barra festonê. E, como eu falei, é só fazer a curva do nó guia e ele já dá a direção. Aqui tem um segundo, tá? Esse daqui são de nós espirais. Ah, deixa eu só mostrar o espiral. Aqui, só nesse cantinho. Volta aqui. Vai ser no cantinho, tá? O nó espiral é o seguinte. Vai ser bem parecido com o duplo, só que, ó, faço quatro. Só que pra esse lado eu faço quatro. Nesse lado aqui eu vou fazer o quatro invertido. Tá? Então, ó, quatro invertido. Vou fazer quatro vezes o quatro invertido. Ele não vai trocar. Vai ser só, ó, quatro invertido de novo. E aqui eu faço o tamanho que eu quiser a espiral. Nesse caso aqui, pra esse trabalho, eu vou fazer só quatro. Tá? Porque eu quero só que ele dê esse efeito aqui, ó, pra virar. Tá vendo? Que é esse aqui, né? Que é esse aqui. Ele ficou viradinho. Exatamente aqui, ó. O finalzinho do trabalho. E agora pra gente amarrar, Natália? Agora pra amarrar, a gente vai fazer uma carreira de decimado. Eu falei pra amarrar, mas é pro vaso entrar certinho, né? Isso, vai fazer um cestinho, né? Pro vaso ficar aqui. Isso, como? Então, eu vou fazer uma carreira do nó duplo, tá? Vou pegar aqui, ó, quatro fios. Aquele nó básico duplo. Vou fazer aqui rapidinho pra dar tempo. Aqui eu dou a altura. A altura que você quiser. No caso aqui, uns cinco dedos. Isso, cinco dedos. Vai depender da altura. Você pode escolher a altura. Pode fazer mais próximo, mais afastado. Depende do tamanho do vaso, do tamanho dos fios. Você faz pra um vaso específico? Nesse caso... Um tamanho? É, pra esse caso... Assim, cabe um vaso médio, um vaso menor, um vaso grande. Esse aqui já não dá. Precisaria ter mais fios, né? Precisaria ser uma barra maior, mais comprida e fazer mais fios. Aqui, ó. A gente vai ajustando. Tô correndo aqui, gente. Vai alinhando certinho, né? Mas tem que ser alinhadinho, tá? Ih, gente. Quem faz isso deve, ó, ficar horas, né? É. Criando. Tem muitos pontos, então... Tem muitos pontos. Vale se aprofundar mais sobre isso. Como a Natália fez, se encantou, se aprofundou, né? Estudou sobre isso. Muito bom. Vou fazer mais uma, ó. Dois de um nó, dois de outro nó. Vou fazer mais uma fileira aqui. Aí, mais também, uns quatro, uns cinco centímetros de distância. Lembrando que ela tá fazendo rapidinho aqui, gente, porque ela já ensinou, né? Foi a primeira ponta ali. É, são os mesmos nós. Ela só tá mudando ali e alternando os fios. Aqui, é da mesma sequência de cima, só que como ali está próximo à barra, ele fica mais juntinho, fica bem próximo do outro. Como aqui tá bem afastado um do outro, ele fica soltinho, né? Ele vai formar uma rede, né? Por ser aberto. Vou pegar os dois da ponta, virar pra fechar o cestinho, tá? Aqui. Ó. O nó duplo, mesma coisa. O quatro, depois o quatro espelhado. O quatro invertido. E bem amarradinho também, ó. Bem amarradinho, bem ajustadinho, tá? E mantém. Ótimo. E agora é só o nó pra fechar, pra finalizar. Vou fazer o seguinte, eu só pegar aqui o fio. Vou subir. Aqui, sim. Qual? Ah, você já tinha deixado a pronta. Isso, já deixei separadinho aqui o fio. Vou subir aqui um pouquinho pra ficar mais fácil pro William mostrar? Tá certo. Ó. Aqui, você vai calcular, pode colocar um vaso pra testar, um vasinho pra testar o tamanho certinho, tá? Que quer... Essa daqui, ó, eu quero nesse tamanho, tá bom? Eu quero nessa altura. Então, ó, vou segurar aqui, essa é a base, tá? Um nó, esse aqui é um nó de fechamento, tá? Vou deixar um fio num comprimento, tá? Que ele vai ser puxado. Faço uma laçada aqui, ó. Vou mostrar direitinho. Deixa eu só posicionar. Olha. Deixo um arco aqui onde o fio vai passar. E aqui eu dobro, certo? Ó, o fio tá aqui. Dobro por cima do fio que tá pra baixo. E vou fazer as voltas. E aqui eu faço quantas voltas eu quiser. Ali, no caso, eu vou respeitar a altura que eu já... Demarco, que eu já defini, né? Vai enrolando, enrolando. Vou fazer as voltas, enrolando, só fazer as voltas. Que vai ser a base, o sustento do vaso. Isso, vai ser o sustento. Firma bem, aperta bem. E aqui... Passo aqui por esse arco, tá? E tá amarrado. E tá amarrado. Vou puxar aqui, a gente pode cortar esse excesso, tá? Mas aqui eu vou puxar de uma vez, tá? Aí aqui vai entrar o vaso, gente. Isso, ó. Vou puxar, olha, até esconder aquele fio. Nesse caso aqui, eu não vou puxar ele todo porque ele tá comprido. Mas era só cortar essa pontinha, tá? Corta a pontinha, ele ficou escondido. E aqui vai dar o fechamento, o apoio. Corta os excessos, né? Pode cortar ou retinho, ou em tamanho diferente. Os desfiadinhos podem tirar ou não, que desfiadinho eu acho bonito, que é rústico, né? Fica bonito o desfiado. E o vasinho aqui. Lindo, lindo, lindo. Eu adorei. Vem cá, Natália. Olha, gente, tem um com terrário aqui. Dá pra mostrar também, viu? Esse é um modelo um pouco mais simples. Um modelo fechado. E tem o que a gente aprendeu que tá lá no canto. Ela trouxe várias ideias aqui. Como que chama esse? Fala o nome em inglês. Esse é o wall hanging. Olha, gente, que é uma, como você disse, é uma bandeirinha? É um suporte, é um painel pra parede, né? Um painel. Isso também usa bastante. Esse aqui é todo no festoneio, ele faz vários desenhos. Gostaram, gente? Eu gostei demais, quero agradecer a você. Gostei muito, eu que agradeço. Olha, parabéns. Esse sotaque gostoso, ela é de barra mansa. Sotaque gostoso. Tudo de bom pra você. Ai, obrigada. A gente mais vezes aqui. Obrigada. Quem sabe que não é outra peça, é como eu atrever. Tá bom, obrigada pelo convite e pela oportunidade. Não é. Obrigada. 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 Obrigada.